Jaca Lóide Uma ceia o apartamento, se parou ao lado Avisa pro bombeiro que quem manda é blackmail Bota o balão pra subir, deixa eu assentar Hoje eu tô de boa, cês não vão me perturbar Mas eles querem te atrasar, ninguém quer te ver subir Eles querem minha alma, já não consigo dormir Eles querem isso, então toma Mas você não tem base e é pesada, então se tomba Aperta outra bomba, talvez te assombra Eu vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Então assim eu vou pegar essa passagem Eu com o daqui cheio, sempre tô melhor que roda Esse seu sorriso é o que me leva sem blanche Já que vem esse dinheiro, eu trampo no seu traficante Uma ceia o apartamento, se parou ao lado Avisa pro bombeiro que quem manda é blackmail Bota o balão pra subir, deixa eu assentar Hoje eu tô de boa, cês não vão me perturbar Vários querem te atrasar, ninguém quer te ver subir Eles querem minha alma, já não consigo dormir Eu vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Eu com o daqui cheio, sempre tô melhor que roda Esse seu sorriso é o que me leva sem blanche Já que vem esse dinheiro, eu trampo no seu traficante Olhei pra frente e deixei tudo pra trás Que o dinheiro nunca cumpre sua postura e sua paz Eu vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Vou comprar uma passagem pra bem longe daqui Energia ruim, já basta minha Suas balas não vão me atingir Energia ruim, já basta minha Eu com o daqui cheio, sempre tô melhor que roda Esse seu sorriso é o que me leva sem blanche Já que vem esse dinheiro, eu trampo no seu traficante Fuma seu apartamento, dispara o alarme Avisa pro bombeiro que queimou nem black lab Bota o balão pra subir, deixa ela sentar Hoje eu tô de boa, cês não vão me perturbar